Eu fiz com a Catarina um negócio da China Vendi meu pangalô e herdei do meu avô Catarina, se moro nele é porque você chamou Catarina me deu jantar, Catarina me deu amor Catarina não quer que eu pense em trabalhar Catarina já prometeu que será novamente meu O pangalô que ela veio me comprar Eu fiz com a Catarina um negócio da China Vendi meu pangalô e herdei do meu avô Oh Catarina, oh Catarina, se moro nele é porque você chamou Vendi meu pangalô e herdei do meu avô Vendi meu pangalô e herdei do meu avô Abertura